Vocês sabem qual foi o gol do Bélihan que deu origem a essa narração? Béli-gol! Béli-gol! Béli-rã! O Real Madrid estava enfrentando o Getafe pelo Campeonato Espanhol no Santiago Bernabeu. O jogo estava 1x1 e nos acréscimos praticamente no último lance do jogo, o Bélihan apareceu para fazer o gol da vitória do Real Madrid. E o Rogério, o narrador da ESPN, narrou esse gol de forma tão inusitada que além de inventar um apelido genial para o Bélihan, que foi o Béli-gol, ele deu origem a um meme que viralizou no Brasil inteiro. O meme começou a ganhar ainda mais força quando algumas pessoas começaram a fazer vídeos de tamanduais junto com o áudio da narração, fazendo referência à comemoração do Bélihan, que ele fica de braços abertos. E foi assim que surgiu um dos maiores memes do ano.